Música Superior Tribunal de Justiça decide que pensão alimentícia para a ex-esposa que tem capacidade de trabalhar deve ter prazo para terminar. Ao aceitar recurso de um homem que buscava na justiça o direito de parar de pagar pensão para a ex-esposa, a terceira turma do STJ confirmou que pensão entre ex-companheiros deve ser fixada com prazo determinado. A exceção é quando um deles não tiver mais condições de trabalhar. Em primeira instância, o pagamento de pensão foi mantido porque a ex-mulher não tinha condições de voltar ao mercado de trabalho. Ela não conseguiu qualificação profissional ao longo da vida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mudou essa decisão. Insatisfeita, a ex-mulher que já recebia pensão por quase 20 anos recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boscoeva, lembrou que o entendimento atual do STJ buscava evitar que as pessoas fiquem inativas depois do divórcio. O ministro ressaltou ainda que no momento da separação, a mulher tinha 45 anos de idade e possuía plenas condições de se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.